Uma discussão no trânsito acabou em ameaças, um homem foi preso, quem traz os detalhes é a Camila Rodrigues. Pois é, Olores, uma briga de trânsito, motivo fútil, ocasionou essa briga e esse homem, né, que acabou ameaçando e também puxando essa mulher pelo braço, isso lá no conjunto Aruanã, bem pertinho ali do Jardim Novo Mundo e graças às pessoas, moradores ali, que viram essa confusão acontecendo. E uma equipe da Romu, que passava bem na hora, o pior não aconteceu, porque esse homem foi encontrado, Olores, com duas facas, inclusive uma dessas facas, faca de pescador. Vou conversar com o comandante da Romu, o Wagner Rodrigues, que vai dar mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Quando vocês chegaram, ali já estava tudo acontecendo, né, o que que elas contaram pra vocês, o que que teria acontecido? Foi uma briga ali de trânsito, mas algo muito fútil, né? Boa tarde pra você, Wagner. Boa tarde, boa tarde, Olores, prazer falar contigo e as pessoas que nos assistem através da Record Goiás. Uma situação muito simples, uma fechada que aconteceu, segundo eles mesmo, ali no trânsito, no Jardim Aruanã, seguindo ali pra Jardim Novo Mundo. Esse rapaz, esse jovem aí de 40 anos, já tem uma extensa ficha criminal voltada pra essas questões de ameaça, injúria, vias de fato, sempre relacionadas e tendo mulheres envolvidas. É o famoso valentão. Fechou essa moça, eles começaram ali uma breve discussão, ele saiu do carro falando que ia matá-la, disse que ia passar com o carro em cima dela, tentou puxá-la pelo braço, os vizinhos ali de onde aconteceu o fato saíram pra rua ouvindo aquela confusão, ela gritando, pedindo ajuda, socorreram essa moça e interviram. E graças a Deus, seguindo as orientações do nosso comandante, o Elton Paranhas, fazendo patrulhamento pela cidade, patrulhamento preventivo de Romul, conseguimos visualizar a situação, paramos no local, proceder a abordagem, mas nesse intermeio até nós passarmos por lá e os vizinhos socorreram, ele já tinha pegado faca dentro do carro, inclusive duas facas, como é mostrado na imagem, estavam dentro do carro dele, ele pegou e partiu pra cima dessa menina falando que ia matá-la. E aí foi graças ali a atuação rápida dessas pessoas que acabaram impedindo, né? Ele inclusive fez uma foto ali, Oluares, do celular falando, ó, se eu não te matar hoje, eu te mato outro dia. Sim, antes da nossa equipe chegar no local, quando os vizinhos socorreram essa moça, Oluares, impediu que ele agredisse, ele tirou uma foto dela e avisou pra ela que se ele não matasse ela ali, que em outra oportunidade ele tiraria a vida dela. Extremamente violento, é, ontem, volta aí já de 1h30, quase 2h da tarde, poderia ter acontecido um feminicídio na cidade por uma coisa que não há nem o que se discutir, uma fechada do trânsito que pode acontecer com qualquer um. Nós até diríamos, né, que é muito calor, trânsito intenso e tudo mais, é um local de trânsito tranquilo, não justifica esses atos, e ele não é justificativa de que foi um ato de momento que ele ficou nervoso, perdeu o controle e saiu ali da sua razão. Ele tem esse histórico de violência contra a mulher, não no sentido de esposa ou namorada, mas no sentido de enfrentar mulheres, ameaçar de morte, jogar pra cima, né, um termo popular que a gente usa, e ontem, mais uma vez, ele fez isso, só que dessa feita a população intervive, é importante, né, que as pessoas socorram as outras. Muito bonito o que aconteceu ontem, porque esse pessoal tivesse deixado, ah, deixa pra lá, talvez é briga de marido e mulher, vou deixar pra lá, esse cara tinha matado essa menina ontem. Então nós chegamos na situação que a população já estava ali a defendendo, agradecemos o pessoal que lá esteve, inclusive, duas pessoas dessas que a socorreram essa moça foram como testemunhas por conta própria pra central de flagrantes, pra testemunhar o que havia ocorrido. Infelizmente, é um crime de menor potencial ofensivo, né, menos de quatro anos de prisão, então ele aí responde pelo artigo 147, ameaça, em liberdade, mas foi colocada à disposição da justiça e, graças a Deus, mais uma vez, uma mulher protegida através da Romônia Guarda Sul Metropolitana. Ele foi levado pra central de flagrantes, infelizmente, Oluários, como o comandante acabou de dizer, é um crime de menor potencial ofensivo, ele acabou sendo solto, né, e isso levanta uma preocupação, né, de que esse homem é transtornado, né, que é um machão, que só enfrenta mulher, porque com certeza ele é fechado também em outras situações por um homem, mas ele não tem coragem de enfrentar, e ele tá solto novamente no trânsito, né. As situações que ocorreram ontem, tantas as outras, as outras de ocorrências que ele já possuía, que a gente leu nos raios, são situações que ele vai ter cotidianamente com homens normal, só que ele prefere, logicamente, enfrentar aquilo que ele acha que leva vantagem. É um homem de uma estatura até grande, forte, armado, com duas facas dentro do veículo, não soube explicar porque tava dando com essas facas dentro do veículo, né, mas, novamente, partiu pra agressão contra uma mulher dessa feita, foi novamente levado, porque nas outras ocasiões, existe um registro de ocorrência, ou seja, ameaça e tudo mais, mas ele não foi conduzido. É a primeira vez que ele é conduzido por esse crime, espero que ele tenha entendido como é que funcionam as coisas em Goiânia, e que possa redobrar a sua consciência de não praticar esses atos. Todas as vezes que praticar, nós recomendamos que as pessoas que forem vítimas dele procurem a central de flagrante da delegacia pra registrar, porque uma hora a justiça cansa dessa benevolência que tá sendo dada pra ele, pelo menos tornozela ele, pra ele ficar aí monitorado. Porque um ser humano desse aí precisa ser monitorado, principalmente no quesito que se refere às mulheres da capital. Muito obrigada pela sua participação, informações. Olá, Aris. Fica pra você, telespectador. Quando você estiver assim com o tempo, né, sobrando aí, entra no site do Tribunal de Justiça de Goiás e assiste, né, algumas audiências de custódia, que algumas são transmitidas pela internet, pra você ver. A primeira coisa que o juiz ou a juíza pergunta é, você foi bem tratado pela polícia? A polícia te maltratou? Você foi agredido pela polícia? A polícia te fez algum mal? E aí eles têm o hábito de fazer isso aqui, eles giram o braço nas algemas pra fazer a marca. Aí, quando vai pro IML, o IML fala, não, tem, tem marca. Agora, como isso foi feito, é outra história. Olha, ou seja, infelizmente, a tal de audiência de custódia é uma excrescência do judiciário brasileiro, que o policial vai lá, prende um camarada desse que quase tirou a vida de uma mulher, ou aí eles vão esperar ele matar uma mulher? É isso? Daqui uns dias a gente mostrando, ele matando uma mulher aqui é um grande absurdo, né? Obrigado, Camila. Parabéns, pessoal do Arrumu. Agora, é difícil. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Lugar de bandida é na cadeia, amigo. Acabou. Lugar de bandida é na cadeia. A gente precisa entender isso. Aqui de fora é o cidadão de bem, o cara que sabe conviver em sociedade. Se não, daqui a pouco, nós vamos estar enfrentando uma verdadeira guerra civil nas ruas. É verdade. Quando você olhou, o cara vai lá e te mata. Infelizmente, é triste, né?